Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem falou é o Curvo, trazendo mais um vídeo. E, mano, eu não sei o que eu tô fazendo nesse jogo, sinceramente. Eu vi esse jogo numa propaganda de algum outro jogo que eu jogo no celular, um negócio assim. Aí, tipo, eu falei, ah, legal, né? Interessante. Aí eu vi um vídeo de um cara jogando isso aqui e pensei, mano, por que não? Tô fazendo nada, por que não? Aí, tamo aqui, né? Fiz essa menininha linda aqui, ó, japonesinha, parece que tá morta. E é, mano, mas é isso aí. Eu não jogo jogo de... Eu não jogo jogo mobile, certo? Então eu sou bem ruim. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aí, beleza? Só vamos. Bora, galera! Dessa vez estamos com o esquadrão. Não sei se os caras vão cair aonde, hein? Não faço a menor ideia. Bora de navezinha, bora seguir o maluco aqui, ó. Só vamos. Ai, que isso? Que isso, a bicha... A bicha escala as paredes, véi. Que viagem é essa? Que isso, cara? Nossa, tô só com a arminha deliciosa, hein? Olha, só as doze. Nossa, um cara na brisa aqui, véi. Que isso, véi? Oh! Sai, 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 sai. Nossa senhora, tem muito cara aqui, véi. Morre! Morre, capeta! Boa, teammate. É nóis. Tamo junto. Me dá uma arminha que presta aqui, porque... Nossa senhora. Olha uns trouxas lá embaixo. Não sei marcar. Fala, trouxa! Caiu. Ih! Aqui é snipero, fi. Aqui é codizeiro. O amiguinho dele vai tentar salvar. Será? Ou, faz... Faz o favor de morrer. Sai pra lá. O outro não vai roubar minha kill também não, viado. Ah, rapaz. Rifle avançado, não sei o quê. Eu quero um sniper, véi. Ó, vamos escalar aqui com a minha aranha. Que viagem é essa, véi? Olha isso, cara. Não faz o menor sentido. Rifle de precisão. É nóis. Vou trocar essa sub aqui no... No rifle de precisão. Gente, olha os caras lá. Ah, entendi que eu tô sem bala de sniper. Que maravilha. Faz o favor de morrer. Muito obrigado. Já caiu? Eu, hein? Sei lá. Salvamos. Ó. Nossa, esse cara tá fodido aí no meio de todo mundo. Mira. Pronto. Tem mais um cara aqui. Cadê? Será que ele matou? Matou nada, moço. Aí, muito obrigado. Ó. Mata os caras aí, teammate. Me dá bala de sniper. Eu quero bala de sniper. Não tem bala de sniper. Não é possível que eu vou ter que trocar esse sniper, véi. Ó um vacilão aqui. Na brisa. Ô, tô com arma sem... Sem... Nossa, sem bala. Gênio. Gênio, pô. Sou um gênio. Véi, os caras brisam muito nesse jogo. Eu não entendo. Não entendo. Por que que os caras ficam parados? Galera, galera. Cuidado. Nossa senhora. Tá pouco apelão esse teammate, hein? Que isso. Imagina. Tem mais cara aqui, não tem? Tem. Ó lá. Lá embaixo. Cadê? Aqui, aqui, aqui. Do meu lado, do meu lado. Fight, mate. Fight, mate. Boa, tamo junto. É nóis. Deixa eu ver se eu acho umas balas de sniper aqui. Porque, pelo amor de Deus, né? Ó lá. Vou roubar, vou roubar. Roubei. Coitado do teammate, véi. Roubei a skill dele tudo. O outro aqui tá mandando bala de... Sei lá, que bosta de arma é essa? Tem maluco tretando lá embaixo, ó. 35 caras morrendo aqui. Não tem nenhum com bala de sniper. Vou roubar. Vou roubar, vou roubar. O cara deve estar muito puto, véi. Roubei umas 3 kills dele já. Foi mal, véi. Eu sou muito fominha. Pelo amor de Deus. Deixa umas balas de sniper pra mim. Não tem, né? Olha o cara aqui que eu não tinha visto. Filha. Você mexeu com o player. Errado. Carrega logo essa porra. Aí. Quase que eu dancei, mano. Nossa, os caras lá embaixo, ó. Vai me dar uma bala de sniper aqui, por favor. Olha lá, os caras tretando lá, ó. Isso, fica parado pra mim, por favor. Roubou minha kill, né, safado. Galera, tem um cara ali, galera. Galera, o cara tá ali, galera. Ainda tô sem bala de sniper. Eu vou dar uma partida inteira com uma arma só. Vamos matar aquele trouxa ali. Não, rouba minha kill, não. Mano, sem roubar minha kill. Roubou minha kill, né, vagabundo. Vai dançar só porque você roubou minha kill. Olha os outros caras ali na montanha, velho. Que que é isso? 45 negros parados aqui. Roubou minhas kills, não. Roubou minha kill também. Meu Deus do céu. Roubaram 35 kills minha já. Olha o maluco aqui. Dois malucos tretando. Vou roubar, vou roubar. Vou roubar. Eu só queria uma sniper, velho. Só isso. Isso, para pra mim. Isso, muito obrigado. Mano, os caras são muito cotoco, velho. Eu não entendo. Olha lá. Carrega aí, meu filho. Finaliza os caras aqui. Vamos ver se a gente acha umas balas de sniper. Não tem bala de sniper. Ninguém usa sniper, velho. Cadê os sniper, velho? Morre aí, por favor. Isso, muito obrigado. Os caras lá embaixo, ó. Os bobão. Filho, dançou. Só chora. Esse é aquele cara que está correndo desde o início, velho. Esse cara joga bem. Ele não é ruim, não. Mas... Aqui é 10 anos de curso, né, filho? Aqui é 10 anos de curso. Olha o outro ali, tentando acertar o teammate. O teammate sentou logo uma bazucada no maluco. Ai, meu Deus, velho. Ô, eu estou gostando desse jogo, velho. Estou com o quê? É 18 killsinha? Eu só queria bala de sniper. Só isso que eu queria. Aí, ó. Agora fechou. Quantos malucos vivos? 9 malucos vivos. A gente vai precisar também de uma mira, velho. Eu estou com uma mira mó cagada aqui. Deixa eu ver se eu acho uma mirazinha melhor. Mochila cheia. Eita, mano. Minha mochila está cheia de quê? Olha aqui. Mira quatro vezes, viado. Bota aqui. Pronto. Isso aqui a gente taca fora, ó. Taca fora, taca fora. Taca fora. Taca fora. Ô, meu Deus do céu. Corre, galera. Corre, galera. Azuna, galera. Está fechando. Uhul. Só vai, viado. Cara, muito da hora esse jogo. Muito da hora. Gostei demais, velho. Sobe a parede aí, minha filha. Aí, ó. Muito obrigado. Opa. A galera tretando. Mata todo mundo, não. Deixa uns caras aí pra mim. Nossa, pior que ele matou mesmo. Só tem três agora. Só tem mais um. Ah, não. Aí, não. O maluco vai estar escondido, velho. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Nossa, segura essa balinha. Meu Deus do céu. 19 kills. Tá bom, né? Pro começo, tá bom, né? Gente, se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like. Compartilha. E é nóis, mano. Se inscreve no canal também, pra você não perder mais nenhum vídeo. Valeu. Falou. E fui.